Amém Como esta chique de joão E linda do chá é Já é a manheca E o chão E o chão E o chão No chamos, no chamos, no chamos É portato de cá, peraulhão É lábido só meu, é te queira Na brilhante já, é tudo xará E pirar e chupar E bairar e tutkama O basta tchie jo E enga tu cháje Cháyaman ye kere E o asco, nunca mais E no chavo, me sou, choroso E portar tu diga, me roba E eu admiro só de piedade E não te amo, beijo, chora só E pode dar tua vida, me rouba E eu admiro só de piedade Eu admiro só de piedade E eu admiro só de piedade E eu admiro só de piedade E eu admiro só de piedade Música 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 o 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